Palmeiras contra Novo Horizontino, quem vai ganhar e se classificar para a final do Campeonato Paulista de 2024? Esse, gente, é o tema de mais um vídeo aqui no canal, então já peço a você que não esqueça, já deixa aquele like, se inscreva aí no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito e vamos para mais uma previsão. Temos aí dois times que vão estar na semifinal, já estão na semifinal, o jogo vai ser no dia 28 do 3, às 21h35 da noite, né, gente? E vai ser um jogo aí para ver quem se classifica aí para a final do Campeonato Paulista de 2024, então o Palmeiras vai estar jogando contra o Novo Horizontino, né, e hoje a gente vai estar tirando cartas para ver como é que vai ser o jogo, como cada time vai estar jogando e, de certa forma, quem vai ganhar e aí acabar se classificando para a final do Campeonato Paulista. Então vamos tirar algumas cartas para o Palmeiras aqui, já já a gente vai ver o Novo Horizontino também, a gente dá uma analisada como é que vai ser o jogo desses dois times, nós já temos cartas muito boas aí para o Palmeiras, vou pegar mais uma aqui. Bom, gente, nós temos aí as seguintes cartas para o Palmeiras, nós temos o Imperador, nós temos aqui também, gente, a Temperança, nós temos o Mundo, nós temos também a carta A Justiça e a carta O Carro. Nossa, o jogo para o Palmeiras está muito bom, muito positivo. Imperador e Temperança fala muito sobre questões relacionadas a conquistas e realizações. Realmente, no primeiro tempo, eu vejo um Palmeiras jogando realmente de uma forma muito firme e atacando muito, mas muito mesmo Novo Horizontino. Realmente, o Palmeiras vai fazer um jogo de ataque, um jogo realmente bem firme aí contra o Novo Horizontino. Então eu acredito que o Palmeiras, ele peque um pouquinho apenas na sua defesa, mas no primeiro tempo, realmente, o Palmeiras vai estar atacando bastante, vai estar fazendo um jogaço aí, inclusive tenha aí possibilidade de fazer gols. Até porque nós temos a Temperança e a Temperança realmente remete aí a uma carta de resposta, é aquela pergunta e resposta. É o time indo atrás da vitória, da conquista, da realização e do gol e tendo a resposta e realização gols. Então, no primeiro tempo, acredito que o Palmeiras já faça gol aí contra o Novo Horizontino. Nós temos o Mundo e Justiça. O Mundo, eu considero esta carta aqui como uma das melhores cartas do jogo de Tarot. Uma das melhores cartas do jogo de Tarot. O Mundo realmente é uma carta muito boa no jogo, que fala muito sobre concretização e realização e está no caminho. No segundo tempo, o Palmeiras vai continuar com o mesmo jogo, de uma forma bastante equilibrada pela carta Justiça. Vejo um time realmente buscando a vitória e aí, no segundo tempo, o Palmeiras vai estar um pouquinho mais baseado, fortalecido nas suas defesas, coisa que ele não vai fazer no primeiro tempo. No primeiro tempo, ele vai buscar gol. No segundo tempo, ele já vai se guardar. Então, acredito que o Palmeiras vai fazer um jogaço aí nesse dia 28 do 3, né? E nós temos aqui uma das melhores cartas que poderia sair para um time, que é a carta O Carro, que fala sobre realização e vitória. O nome dessa carta também pode se chamar Conquista ou Vitória, né? E O Carro fala muito sobre realizações, conquistas e vitórias. Então, tenho dúvida que o Palmeiras tenha grandes chances de ganhar o jogo. claro, a gente vai confirmar já já. Vamos ver o jogo do Novo Horizontino. Mas, assim, realmente, o Palmeiras está com cartas muito positivas aqui para esse jogo do dia 28 do 3. E é um jogo de semifinal para decidir que ele se classifica para a final, né, gente? Eu acredito que não tenha outro jogo aí, mas não, né? Não é como o campeonato gaúcho nem o carioca que tem ali os dois jogos. Eu acredito que seja um só. Depois, deixa aí nos comentários, gente. Deixa aí nos comentários o que você está achando desse vídeo. E não esquece aí, por gentileza, de deixar aí o seu like. Vamos lá para o Novo Horizontino. Vamos ver como é que joga o Novo Horizontino nesse dia 28. Inclusive, eu acho que o dia 28 vai cair na sexta-feira. É isso, gente? Aliás, na quinta, amanhã, né? Amanhã eu estou fazendo esse vídeo hoje. Nossa, já saíram algumas cartas aqui que já não foram muito boas. Vamos lá. Bom, gente, nós temos para o Novo Horizontino as seguintes cartas. O Papa, nós temos aqui a Sacerdotisa, no caminho o Mundo, nós temos também a Lua. Aí vem uma carta pesada, essa carta aqui, né? A Lua não é muito boa, você percebe como é a forma da carta em si. Nós temos a Estrela. Realmente, o Novo Horizontino vai estar muito baseado nas suas defesas e, de forma certa, vai ter que se segurar mesmo. O pessoal aí do Novo Horizontino vai ter que se segurar porque a coisa não vai ser fácil. A coisa realmente vai ser complexa, complicada. O Papa Sacerdotisa aqui mostra realmente, no primeiro tempo, o Novo Horizontino mesmo tendo que se segurar baseado nas suas defesas. Não vai conseguir um ataque legal e satisfatório contra o Palmeiras. Vai jogar bem, mas não vai ser algo que vai ter, nossa, uma questão satisfatória contra o Palmeiras. Realmente, eu vejo muita dificuldade e complexidade aqui do jogo do Novo Horizontino. Então, no primeiro tempo, eles vão estar mais se defendendo. No segundo tempo, eu também vejo isso. O Mundo, apesar de estar saindo aqui, é uma carta boa, mas eu vejo uma carta meio complexa, de dificuldade também, porque sai junto com a Lua, gente. Então, não tenho dúvida que o Novo Horizontino vai ter problemas aí com a questão desse jogo contra o Palmeiras, gente. A Lua realmente é decepção, é dificuldade, né? Nós temos estrela aqui, uma carta de realização, de renovação, mas eu acredito que essa renovação não seja um ganho não, viu? Eu acredito, gente, que essa renovação não seja uma questão de conquista. Pode até ser que as energias se modifiquem, mas o Palmeiras nesse jogo está muito forte. E a pergunta que não deixa calar que eu vou fazer agora é quem realmente ganha, né? A gente já viu que o Palmeiras está muito forte nesse jogo. E o Novo Horizontino, apesar de fazer um jogo bonito, não vai ser um jogo aí muito para a questão da vitória, pelo menos pelo que eu vejo aqui nas cartas, né? Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha agora nessa pergunta, quem realmente ganha esse jogo, para a gente ter uma ideia. Nós temos aí o Palmeiras e nós temos aí o Novo Horizontino. E aqui, gente, na minha cidade está um calor enorme, é por isso que eu estou gravando esse vídeo e às vezes eu fico todo suado, porque é assim mesmo, gente. Realmente está um calor enorme, qual é a cidade que não está? O país todo está fervendo, né? Então vamos lá, nós temos o Mundo para o Palmeiras e a Temperança para o Novo Horizontino. Tirar mais uma de confirmação. É, gente, eu hoje não tenho dúvidas que o Palmeiras ganhe, né? Realmente, e posso se classificar para a final aí, pelo menos ganhe esse jogo dia 28 do 3. Nós temos o Mundo para o Palmeiras, Realizações e Concretizações, já tinha saído para o Palmeiras, lembra? E nós temos o Julgamento, Realizações, já tinha também essa carta saindo aí para o Palmeiras nesse jogo aqui, falando sobre a resposta. E aí nós temos aí a Temperança, né? Para o Novo Horizontino. É uma carta boa? É, mas não é uma carta muito de vitória e o Mago Novos Inícios. Então não tenho dúvida nenhuma que realmente aí o Palmeiras é o time que vai estar ganhando esse jogo do dia 28 do 3, às 21h35, possivelmente se classificando aí para a final do Campeonato Paulista de 2024. E você que está assistindo, o que acha? Deixa aqui nos comentários para quem você está torcendo, se gostou do vídeo. E não esquece, né, gente, de me ajudar, ajudar o canal a crescer, deixando o seu like. É de graça, é gratuito, você não paga nada e vai estar ajudando aqui o tarólogo e ajudando aqui o canal também nesse crescimento. Muito obrigado a todos e até as próximas previsões.